É, e segurança e telecomunicações também foram temas das entrevistas coletivas. A partir de março, a cidade e sede vão receber jogos para testar o esquema de segurança preparado para a Copa do Mundo. O planejamento envolve, por exemplo, sistemas antiterrorismo, restrição do tráfego aéreo e o funcionamento de centros integrados de comando e controle, que vão coordenar todas as ações de segurança durante os jogos. Faremos, então, jogos teste a partir de março até maio, com a definição dos planos operacionais, os protocolos já validados por todas as instituições, com exercícios simulados que iremos executar no curso desse processo, e aí, finalmente, o apronto operacional nas 12 cidades-sede e o funcionamento do sistema integrado de comando e controle dentro do período operacional da FIFA. Desde 2012, o governo federal aplicou 1 bilhão 170 milhões de reais em segurança pública. Outros 158 milhões ainda devem ser gastos até o final de 2014. É um investimento que fica como legado. Todo recurso destinado à segurança pública, ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, há unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana das suas cidades. A Copa do Mundo também deu impulso no desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. A grande contribuição da Copa foi antecipar investimentos. Nós calculávamos que, para completar toda essa distribuição de fibra pelo Brasil, demoraria de 5 a 10 anos. Nós demoramos 3. Por conta da Copa do Mundo, nós aceleramos a implantação do 4G no Brasil. A Copa do Mundo, nós aceleramos a implantação do 4G no Brasil.